Olá, você pai, você mãe, você avó que tem uma criança de 3 anos em casa ou você professor que tem uma turminha de 3 anos mas que procura um planejamento cristão você encontrou meu nome é Suzy, sou pedagoga, professora, cristã e criei um curso pra você professor, pra você mãe, pra você avó, pra você pai ministrar em sua casa ou na sala de aula com um planejamento diário, atividades na apostila do aluno orientações em vídeo comigo, além de literaturas infantis cristãs e cânticos em MP3 Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis porque dos tais é o reino dos céus esse propósito de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar é um privilégio o acesso do curso é permanente por um valor, gente um pouquinho mais do que 50 centavos por dia é isso mesmo que você ouviu o curso todo para você usar durante todo o ano letivo por 198 reais clica no link e confere Música 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 Música